Gente, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade que foi feita esse ano, porque de fato o conteúdo é muito bom e toda hora, a cada novo assunto, a gente revê os nossos posicionamentos e muitas vezes eu estou assistindo aula e estou aqui escrevendo o nome do paciente que eu vou usar. Muito, muito obrigada, quero mandar um beijo para você, André, Adriana, Nelice, toda a turma do Espaço da Mente e algumas queridíssimas que já são minhas colegas de tela, a Cris, a Val, a Márcia, todas umas queridas. Tem muitas pessoas que não aparecem nas telas porque elas assistem depois gravadas, mas as que aparecem são sempre... É isso, muito obrigada. Eu acho assim, o depoimento meu, André, Adriana, para mim, a minha vida clínica e também pessoal de avanço pessoal, depois que eu conheci vocês e passei a acompanhar os cursos e cada vez que eu sou assim, da galerinha do gargarejo, né? Tudo que eu posso falar mesmo, gente, eu dou um jeito, eu divido, eu faço horrores, mas eu não perco. A minha clínica é outra, totalmente diferente. Nossa, eu vejo assim, parece que eu fiz assim, ó, é quântico. Muito, muito, muito obrigada. Muito gratificante, né, Tânia? A gente vê os resultados na prática e vê a nossa, o sete de competência também profissional nosso que vai se, a cada vez se aprimorando mais, né? É, é isso mesmo. Obrigada para vocês. Achei essa ideia do clube fantástica, acho que vocês têm um primor no atendimento, sabe? Perfeito, é legal demais. Para mim, está sendo ótimo. Eu tenho dificuldade de prestar atenção e escrever, então eu acho fantástico, fica tudo gravado, eu assisto mais de uma vez. É, mas eu acho que ainda não aproveitei de tudo, não, sabe? Porque aí lançam curso, assim, com 50% de desconto, eu vou lá e compro o curso e vou assistir o curso e o clube vai ficando mais ou menos que de lado. Mas é muito bacana mesmo. E outra questão também, hoje eu estava pensando nisso. Eu falei, gente, que gracinha o André e a Adriana. E, assim, para mim já são íntimos. E nunca vi vocês, né? Eu fiquei pensando nessa coisa da internet, como é que aproxima e falei, nem nunca vi. Capaz, o dia que for apresentada, eles nem me lembraram de mim, porque é tanta gente assistindo, né? Mas é muito legal. Muito legal. E as colegas aí, todo mundo, feliz Natal. E estamos aí o ano que vem. E as colegas aí, todo mundo, feliz Natal.